Português Meus amados irmãos e irmãs brasileiros, faz da série Chosen, vou focar para vocês em fazer mais vídeos em português. Você é incrível, e eu te amo de todo o coração. Então, prometo que você verá mais conteúdo do Chosen em português. Deus abençoe a todos e até breve com um vídeo falando sobre o programa Chosen em português. Transcrição e Legendas Pedro Negri